Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é volta às aulas e a gente vai fazer uma ponteira super linda, mas antes eu vou mostrar para vocês várias opções de encaixe de ponteira. Tô usando aqui a massa para biscuit da Inkway, minha parceiraça sempre aqui no canal, tá bom? As massas maravilhosas estão com essa embalagem nova maravilhosa também, mas vocês encontram também na versão antiga. A gente vai usar aqui, para começar, vou separar os materiais, um pouquinho de creme Nivea, tá? Ou um creme aí que você tiver de cabelo, o lápis, a caneta e alguns massinhos. Como a gente vai fazer o tema do Garfield, eu escolhi esse lápis aí que é bem característico, né? Laranja com um pouquinho de vermelho que combina bastante, mas você pode fazer com a caneta ou o lápis que você quiser. Tô usando aqui, ó, o lápis e eu vou mostrar para vocês alguns modelos de ponteiras que não utilizam aquele encaixe da mangueira de nível, tá? Existem várias formas de fazer ponteira, inclusive foi pedido de alguém aqui nos comentários, eu não lembro agora o nome da moça, mas eu vou reforçar essas dicas para vocês já no início desse vídeo, que daí vocês podem adaptar com qualquer tipo de aplique que você quiser fazer. Aqui no canal a gente já tem muita aula de apliques, então você pode usar qualquer aulinha do canal, fazer menorzinho e aplicar nesses estilos de ponteira. O primeiro é só a massinha mesmo, você vai fazer uma bolinha e vai abrir esse furinho aqui, ó, girando bastante o seu lápis. Lembra que a massa de biscuit, ela encolhe quando seca e isso aqui vai apertar muito, tá? Vai agarrar. Você pode já deixar secando no lápis e daí ela vai grudar, ou você pode passar o creme no lápis e abrir como eu fiz aí e deixar secando para quando ela encolher ela ficar no tamanho certinho do lápis ali, tá? Pode ser que algumas você veja que aperta um pouquinho mais, menos, mas é normal. Outra opção, se você for já colar e vender com o lápis, você pode fazer aqui esse acabamento como um pouquinho mais compridinho aqui, né? E aí de repente em temas que tenha, por exemplo, safari, etc, você faz tipo um tronquinho aqui. Também dá para usar essa opção sem que ela grude passando o creme aí como eu fiz, tá? Mas geralmente esse modelinho aqui eu uso já quando eu quero vender com o lápis, porque daí ele agarra ali, eu deixo secando e depois ele sai também quando tiver bem sequinho. O ruim desse aqui é que a gente tem que deixar secando no lápis, né? E aí você tem que ter vários lápis, vai que você vai fazer uma produção de 100, esse modelo aqui já fica meio ruim da gente conseguir fazer, tem que ter o lápis mesmo, tá? Mas é uma opção que eu tô mostrando para quando você quer fazer já colocando ali o detalhe, o desenhozinho em cima e aí você pode fazer dessa maneira aqui também só envolvendo o lápis. Tá vendo que tá escorregando? Porque eu passei o creme, o creme não deixa grudar, tá bom? Mas é uma opção bacaninha, você pode ir riscando aqui, fazendo como se fosse um tronquinho e depois que tiver seco você vai e cola o bichinho em cima. Aqui eu vou deixar meio abertinho também e deixar secando assim, ó. Se você quiser usar, como eu disse, tirando do lápis, pode fazer assim também, deixar mais frouxinho e separar ele do lápis ali e deixar secando, mas corre aquele risco, né? De encolher e depois você não conseguir encaixar, tá bom? Mas ó, eu sempre faço isso aqui e dá certo também. Lembrando, gente, que essas opções são para quem de fato não tem ali acesso àquela mangueirinha de nível que você vai, compra no depósito de construção, corta e encaixa no lápis, aquela mangueirinha transparente, tá? Ou se você não usa nenhum outro tipo de acessório. Eu vou deixar aí abaixo nos comentários desse vídeo, outros vídeos onde eu ensino ponteiras e outras maneiras de encaixe também. A gente pode usar espiral de caderno, a gente pode usar mangueira de nível, a gente pode usar acessórios de bijuteria, tudo dá para adaptar, mas aqui eu estou usando somente o biscuit para vocês terem mais opções. Essa terceira aqui, a gente vai fazer simulando aquele outro tipo de encaixe que o pessoal usa de acrílico, que às vezes a gente não encontra também para comprar, né? E às vezes eles são um pouco mais caros e aqui eu vou adaptar ele de biscuit. Dá para fazer também, gente. A nossa massinha é a coisa mais maravilhosa desse mundo, porque tudo a gente consegue fazer com ela. E essa terceira opção, além de deixar um pouquinho mais folgadinha, depois que a gente encaixa lá no lápis seca, gente, a gente cola qualquer aplique. Você pode usar qualquer aula do canal e adaptar aqui para fazer essas ponteiras, tá? Essa quarta opção é um outro método também. Eu vou usar aqui o creme de novo no lápis para não grudar. E de novo, qualquer opção que vocês fizerem, sempre tem que deixar um pouquinho mais frouxo o espaço ali do encaixe, porque o biscuit vai encolher e vai apertar muito e depois talvez você não consiga usar no lápis, né? Então, eu dei essa volta aqui, tá bom? Passei o creme, como vocês viram, para não grudar. E aí eu venho aqui, ó, dando uma giradinha para que ele fique um pouquinho mais frouxinho no lápis ainda. Vou ajustando para deixar tudo bem retinho. Esse modelo aqui eu gosto muito, gente. Ele combina com vários tipos de apliques também. Dá para colocar na frente ou em cima, né? E fica super bonitinho. Então, eu vou dando essa giradinha, ó, e faço esse movimento aqui para ele soltar e ficar um pouquinho mais frouxo, tá vendo? E aí não tem erro. Esse também é um modelinho muito legal quando você quer fazer uma lembrancinha que encaixa uma caneta dentro. Você coloca do lado ali do bonequinho, entendeu? Fica tipo um porta-caneta bem legal. E por último, a gente vai fazer essa opção aqui antes de ir, de fato, para a nossa aulinha do Aplique do Garfield. Gente, já curte esse vídeo, tá bom? Que já tem muitas dicas legais por aqui. Então, já curte, já comenta aí abaixo o que você está achando. Ó, é quase a mesma coisa daquele, só que eu dou uma leve achatadinha, deixo ele um pouquinho alto, ó, e abro aqui o espacinho também bastante com o lápis. E deixo secando. Olha que bonitinho esse formatinho que fica, tá? Sempre a fundo do lápis aí, mais ou menos, cerca de um centímetro, que é para encaixar e não cair depois, tá bom? Então, tá aqui. Conta para mim qual desses modelos você mais gostou de aprender do encaixe da ponteira de lápis. E agora nós vamos para a aula, de fato, do Aplique do Garfield. Se você é novo aqui no canal, você ainda não sabe, mas eu vou repetir. Aqui a gente não passa regras, tá? Então, eu não peso geralmente as massas para vocês e digo, olha, você tem que fazer desse jeitinho aqui. Eu ensino a técnica, eu ensino você a fazer a peça. E aí o tamanho você pode adaptar do jeito que você quiser. O importante de ponteira é não deixar muito pesado. Então, você vai testar o seu primeiro Aplique pequenininho mesmo, tá? Pega o lápis, mede ali um espaço mais ou menos de 4 centímetros, 5 no máximo, para colocar esse Aplique. Eu peguei aqui, ó, tá vendo? Uma bolinha para fazer a base do corpo que está quase o tamanho da minha unha. Então, você vai se guiando dessa maneira. Depois que você fizer o seu primeiro Aplique, você pesa e vê quanto que você gastou em cada partezinha do corpo para você repetir em processos, tá? Ó, fiz a bolinha, agora eu fiz o pezinho, né, a patinha dele. Vou fazer a outra para vocês verem, ó. Mas eu deixo ele com essa marcaçãozinha aqui. Lembrando que é um Apliquezinho simples, levinho, que a gente vai colocar na caneta ou no lápis. Então, a gente está fazendo de forma bem básica mesmo, ó. Fiz o rolinho, afinei um pouquinho essa parte mais gordinha. Eu achato com os dedos e eu afundo um pouquinho aqui, ó, com a lateral do meu dedo mesmo, para que fique esse voluminho dos dedinhos ali dele. Marquei. E vou unir. Você pode passar cola, um pinguinho de cola bem básico aí entre as perninhas. Eu geralmente não passo, gente, porque aqui a cola da Inkway, a da massa mesmo, ela é muito boa. Então, eu acabo sempre usando a massinha fresquinha, ela já vai grudar. Ó, olha que bonitinho, tá? E como eu disse, essa mesma aula você pode fazer ele maior, para lembrancinha, para colocar, sei lá, em caixinhas, o que você quiser. Para o rabo, ó, eu peguei também mais um pouquinho, deixei grossinha ali a parte da cauda dele. E aqui eu vou usar para os bracinhos mais um pouquinho de massa fininho, tá vendo? O formato é sempre o mesmo, bolinha, rolinho, afinando um lado e deixando mais gordinho do outro. E aí eu dou aquela achatadinha para fazer a marcação da pata. Tanto de um jeito quanto do outro, fica bem legal. Você pode colocar ele de mão para o lado, no rosto, pegando o rabo, fazendo do jeito que você quiser. Aqui eu vou colocar ele numa posição, como se ele tivesse de bracinhos cruzados. E aí já fica essa dica também para quem quer aprender a fazer esse movimento. Tá? Bem simples mesmo. Fiz isso aqui, bem pequenininho, né gente? Peças pequenas são mais difíceis de fazer realmente à mão. Então se você não tem costume de usar molde, mas quer trabalhar com apliques, com ponteiras, com chaveiros, coisinhas pequenas, é bacana você começar também investindo em alguns moldes de apliques, tá? Tem alguns lá no site da Simone Moldes. Aqui no canal a gente tem algumas dicas também de moldes para quem está começando. Depois vocês procurem ali na playlist de moldes, tá? Ó, para a parte da cabeça, eu vou usar mais ou menos três medidas do que eu usei no corpo. Então aí você já se guia, tá? Eu usei para o corpo uma bolinha do tamanho da minha unha e para a cabeça eu estou usando três vezes aquela mesma medida. Só para eu ter uma noção aqui do tamanho. Vou dar uma leve achatadinha, ó, e alisar com essa palma da mão para ficar nesse formatinho. Não é bem redondo, tá vendo? Ele tem um roxinho meio ovaladinho, assim. E eu vou ensinar para vocês sem o uso de olhinhos resinados nesse vídeo, né? Mas aqui no canal também a gente usa várias ferramentas que agilizam o nosso trabalho. Então os vídeos aqui são variados. Hoje é sem molde, sem olhinho, sem nada artificial, entre aspas aí, né? Para que você adapte sem nenhuma ferramenta extra. Mas nos próximos vídeos a gente vai intercalando com os produtos que eu uso para vocês conhecerem. Então, ó, fiz os olhinhos, tá vendo? Um ficou maiorzinho do que o outro. Eu gosto de fazer esse olhinho assim. Esse mesmo padrão de corpinho, de rostinho, você pode usar para fazer bichinhos, insetinhos, sabe? Coisinhas fofinhas. Dá para usar também. Agora eu vou colocar um pouquinho de massa verde, ó. Um verde bem clarinho que eu estou usando aqui. Duas bolinhas também. Na bolinha maior eu coloco um pouquinho maior e na bolinha menor, menor. Ó, do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Não é obrigatório você colocar o verde. Algumas versões do Garfield tem o olho verde, algumas tem o olho só o pretinho mesmo. Vai da opção que você quiser fazer. E eu vou colocar outra bolinha aqui de massinha bem pequenininha. Essa bolinha pode ser substituída também por miçanga, meia pérola, né? Se você quiser usar aqui também fica super bonitinho. Mas, ó, com a própria massinha você tem a opção de fazer olhinhos também para quem não está ainda com condições de comprar os olhinhos resinados. Aqui, ó, vou misturar um pouquinho de vermelho no laranja para ficar um laranja mais intenso, tá? Porque alguns detalhes do corpinho do Garfield são um laranja um pouco mais intenso. Então, eu estou misturando aqui para que ele fique nessa tonalidade. O que a gente vai fazer aqui agora, ó? Está vendo a diferença aqui? Ali eu usei o laranja normal, um branco e aqui eu misturei com um pouquinho de vermelho. Vou pegar duas bolinhas dar uma achatadinha e fazer como se fosse ali a pálpebra do olho dele porque eu quero ele com aquele olhar, né? Meio fechadinho. Então, olha só, vou colocar aqui em cima está muito grande vamos diminuir um pouquinho de novo eu pego aqui as massinhas como eu já cortei agora eu vou fazer de novo mesma coisa dois ovinhos aqui, ó junto, achato vou medir ali se já está no mesmo tamanho, ok? Aí eu vou achatamar um pouquinho vou ficar um tiquinho maior e corto aqui embaixo Olha só como já fica esse olhar dele mesmo característico do Garfield, gente com essa cara assim que está com fome gente, falando em fome quem gosta desse personagem que gosta de comer também, né? Ai, gente comer é vida mas vamos lá voltando ao nosso biscuit aqui eu vou pegar um pouquinho de massa amarela né? um pouquinho mais clarinha e a gente vai fazer aquela parte do do focinho dele assim, que é bem característica eu vou abrir aqui, ó afinando de um lado e do outro deixando mais gordinho no meio tipo um quibezinho bem alongado vou marcar aqui como se fosse fazer aquele formato de bigode tá? ó, vou fazer esse movimento pra baixo daí vou pra cima de novo e giro ele aqui tá? ó, tá vendo? como se fosse um bigode mais invertido vem pra baixo pra cima e enrola assim eu consigo fazer ele já inteirinho o formato ali e tamanho quantidade de massa como eu disse na primeira vez você vai testar não pode ficar muito grande por isso que eu tô deixando aqui vocês verem e eu testando e tirando porque é assim que a gente faz a primeira amostra mesmo tá? a gente vai no teste depois que fez a primeira a gente já pegou o macetezinho anota as quantidades e aí repete sempre igual ó de novo e eu quero ver, tá gente? vocês fazerem essas pecinhas me marquem lá no meu Instagram arroba artepaixãobiscuit ó fiz pra baixo pra cima e vou enrolar essa lateral tem que ter esse enroladinho aqui pra ficar característico tá? de novo pra baixo ó apoiei o dedo ali tá vendo? e subi e agora aqui pronto tá vendo? ó esse espaço do enroladinho do focinho ali na lateral ele passa só um pouquinho do olho dele e o rosto dele teria que ser um pouquinho maior ali ainda, tá? mas como eu tô fazendo uma pliquezinha aqui mesmo de ponteira eu vou deixar desse jeito vou pegar um pouquinho de massa rosa bem clarinho ó coloca aqui não exagera no nariz ele tem um nariz médio né? mas já tá ficando lindo né gente? e aqui eu vou fazer uma bolinha colocar a partezinha mais escura no meio achatar e vou cortar essa é a orelha dele na orelha eu gosto de passar cola porque como ela tá retinha aqui se a gente não colar bem ela acaba que se a ponteira cair no chão ela solta né? ela quebra bem aí onde tá as partezinhas coladas então pra dar uma resistência maior você pode colar bem com a cola ou passar também um fiozinho um arame entre a a orelha tá bom? pra que ela fique ainda mais presinha aí o arame tem que ser bem fininho eu não tinha ele aqui mas só colando mesmo com a cola fica bem bacana ó gente que bonitinho tá bom? lembra de olhar direitinho na referência pega uma imagem dele pra vocês conferirem o tamanho de cada coisa não seguiem somente pela minha aula tá? a minha aula é uma adaptação não tô fazendo fiel fiel totalmente ao personagem então vocês podem pegar a foto do personagem e aí vocês vão conseguir ver melhor as características dele e assim vocês erram menos tá bom? então nunca assistam só a aula e tentem fazer como eu tô fazendo porque aqui sempre vai ser uma adaptação o meu jeitinho de modelar ó que fofo muito fofo peguem sempre a aula com a referência do lado e tá aí ó tá bem bonitinho eu vou deixar essa cabecinha secando e o corpinho secando também um pouquinho separados vou dar um ajustezinho aqui ó pra colar melhor essa essa orelha eu sempre gosto de usar a esteca gente pra dar essa unida ó na orelha tá? ou um pincel modelador também com um pouquinho de água pra gente fazer essa junção não simplesmente só colocar lá em cima tem que unir a massa pra ela agarrar uma na outra tá? isso aqui são acabamentos importantes ó vou ajeitando com delicadeza seguro com delicadeza cuidado com o dedão pra não amassar o focinho dele nessa hora e tá aí ó a orelha dele é bem assim em cima mesmo tá gente? não é orelha de urso é de gato e aqui eu dou mais um furinho ó pra ficar como se ele estivesse sorrindo ai gente ele tá muito bonitinho fala a verdade se você quiser usar sem o corpo é só colar lá naquelas ponteiras que a gente já fez a base mas eu quero colar ele aqui assim inteirinho mesmo tá? aqui ó do ladinho eu gosto de dar uma puxadinha era pra ter deixado um pouquinho maior lembra que eu falei pra vocês? que o bigode não pode chegar lá no canto do rosto ele tem que ter um espacinho ali de laranja de laranja ainda mas como é a primeira vez que eu tô fazendo é um apliquezinho pra teste aqui vocês agora já sabem como faz vou pegar um palitinho mas pode ser um arame também galvanizado vou colocar aqui sem afundar até lá embaixo tá bom? não pode passar lá do bumbumzinho dele é só pra gente ter uma sustentação de preferência podem usar o arame galvanizado número 18 no lugar do palito porque o palito é frágil e tá aí o modelinho que dá pra você usar como aplique de ponteira que é o que a gente vai fazer hoje ou como uma lembrancinha se você fazer ele no formato maior por isso que eu não passo regras porque você aprende a fazer a peça e faz ela do tamanho que você quiser tá? então agora eu vou pegar ali o detalhezinho da ponteira mas antes eu vou pintar né? tô usando aqui as tintas da Tecbond tinta PVA preta eu vou pegar um pincelzinho depois que secar tá bom gente? aqui na aula a gente adianta alguns passos porque são amostrinhas que eu não vou vender tô fazendo pra aula mas se você for fazer pra vender espera a peça secar pra depois pintar qualquer detalhe de pintura sempre é só depois que a peça estiver seca senão você vai manchar tudo aqui também ele tem uns tracinhos e uns detalhes que você vai puxando você pode usar também um lápis aquarelável preto pra fazer esses detalhes se você não tem prática ainda com o pincel tá? mas aí você tem que invernizar porque o lápis aquarelável se pegar suor na mão ou água ele vai soltar a tinta tá? por isso que eu prefiro a tinta sempre porque a tinta já fica mais resistente eu nem preciso invernizar essa peça mas via de regra invernizar sempre é bom protege a peça ela dura mais tempo né? então eu gosto aqui eu tô usando um arame de alumínio mesmo preto pra fazer aqueles detalhezinhos mas vocês podem usar aqueles fios bem isso aqui pra adulto beleza se for pra criança esse arame aqui não é recomendado tá gente? por quê? porque ele é meio durinho ele tem ponta pode arranhar a criança de repente se ela tá na boca é um perigo né? o ideal é que essas ponteiras de lápis sejam feitas mais pra crianças que já entendem que não vão colocar na boca coisa desse tipo tá bom? e se possível usar aqui aqueles fios de silicone de nylon eu não tinha aqui então adaptei com esse arame mesmo preto que ele é um pouquinho mais durinho arame de alumínio arame de meio de flor né? de seda e aí tô adaptando pra vocês verem mas pode fazer com aqueles mais fininhos também que fica bem bonitinho tem uns que chamam barba de gato mesmo o nome eu acho dá pra vocês procurarem em armarinhos e tudo mas aqui vamos adaptar com esse que a gente tem e adapta com o que tem né? se você não tem não encontra não tem problema também deixa sem ele já tem esse pinturinho lateral aí já dá pra perceber que é o personagem mesmo sem esses pelinhos ó sempre que eu vou desmarcando alguma coisa eu vou lá e ajusto de novo até ele ficar perfeitinho e eu deixar secando completamente tá bom? e aí pronto coloca ela na espuminha pra secar depois que tiver seco a gente vem colocando no nosso lápis que é o que eu vou fazer agora e aí você pode escolher qual o tipo de ponteira que você quiser eu escolhi essa e esse lápis aqui laranja que já combina super né? aqui o meu ainda não tá seco totalmente mas eu já vou mostrar pra vocês como que eu montaria eu colaria ele aqui em cima tá bom? combina nessa aqui também ó que dá pra colocar aqui em cima dá pra colar também nessa aqui em cima tá? esse como ele tá sentadinho combina mais com essas mas dá pra vocês também fazerem por exemplo só o rostinho dele e colar naquele outro modelinho que eu fiz que o aplique é na frente tá? por exemplo esse aqui né? o aplique é colado nessa parte da frente então teria que ser a cabecinha somente mas ele assim também combina ó se for pequenininho ele fica coladinho na frente também fica bem bonito tá bom? então é isso espero que vocês tenham gostado dessa aula escolhe aí qual o modelinho de ponteira que você mais gostou fala pra mim aí no comentário e fala se você gostou também do da Fild se ele ficou bonitinho me marquem no Instagram que eu quero ver e é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau